Agora nesse início de ano, as empresas em geral, os empresários, costumam ter muitos gastos de IPTU, folha de pagamento, início de ano. Então com esses gastos, a gente pede para que vocês nos procurem aqui, porque nós temos todas as soluções para isso. Temos várias linhas de capital de giro, várias linhas para que a gente possa suprir essas demandas de necessidade de dinheiro no início do ano. E no caso, essas linhas são para todo tipo de empresa, até desde uma meia, até uma empresa de grande porte. Exatamente, aqui nós atendemos todos os perfis, nós somos uma instituição completa, que atende desde o pequeno até o grande empresário. E quais as outras modalidades também que vocês oferecem hoje aqui para o empresário, o pequeno empreendedor? Olha, nós temos desde as nossas maquininhas de cartões, que nossas taxas são diferenciadas, nossa carteira de cobrança, nossos limites de conta, os rotativos. Então assim, é só nos procurar que a gente vai entender o perfil de cada cliente, a demanda de cada um e a gente vai direcionar para aquela necessidade específica do associado. Bem, Carolina, e fala para a gente também sobre as aplicações financeiras que hoje são oferecidas aqui pelo Secred. Sim, a nossa expertise são as aplicações, são essas tomadas de recursos que às vezes os empresários conseguem estar economizando e colocando um valor à parte, a gente consegue estar rentabilizando esses valores. Nós conseguimos pagar até um pouquinho acima das grandes instituições. Então a gente convida também todas as pessoas que têm esse recurso para estar aplicando, para trazer para a gente, para a gente fazer um algo melhor. Bem, vocês de acordo com o perfil empreendedor deste investidor, vocês estarão lhe dando a melhor dica de como investir o seu dinheiro? Exatamente, nós temos profissionais qualificados aqui para a gente estar direcionando cada valor, cada recurso para aquela rentabilidade melhor que a gente tiver disponível. É só procurar aqui o setor de pessoa jurídica do Secred. Isso, só vocês virem até aqui a nossa agência, procurar o nosso setor pessoa jurídica, falar comigo, né, Ana Carolina, ou com o Maicon Bonazzi. Bem, Carolina, e pessoa interessada então em procurar o serviço de vocês aqui no Secred, como fazer? É Rua Floriano Peixoto 243, estamos aqui no centro. Muito obrigado, conversamos com a Ana Carolina Espera, que é a gerente de contas aqui de pessoa jurídica do Secred de Assis. E agora, com a Ana Carolina Espera, que é a gerente de contas aqui de pessoa jurídica do Secred. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.